ser humano sensível às causas e às necessidades das pessoas. Então eu fico com muita vontade, muito feliz, extremamente emocionado quando eu entro na casa de um cidadão, a certo mucuriense, e que ele manifesta exatamente esse sentimento de satisfação com o que está chegando para ele através de ações públicas, através de ações administrativas. Isso para a gente é um orgulho e nos motiva a dar continuidade a esse novo modelo de gestão que nós estamos implementando no Muitíssimo Curi, que é o prefeito mais presente, o prefeito mais atento às realidades das pessoas e oferecendo resultados. Essa é a nossa maior marca, isso é o que nós queremos trazer para o novo modelo. Mais resultados, mais trabalhos e menos conversa. O primeiro semestre foi sensacional, o senhor fez várias obras na cidade. O que a população pode esperar para o segundo semestre? Olha, eu não posso dizer que foi sensacional, mas foi apenas o seguinte, foi ações, ações positivas, ações essas que o povo do município de Mucuri, por muitos anos, tem uma desesperança com gestores, não acredita mais em nada e em mais ninguém. E a gente vem gradativamente com o trabalho, com o resultado, mostrando de que é possível e que nós vamos dar continuidade a esse modelo de resultados positivos, como nós tivemos nos seis meses, como você bem apontou. Esse é o nosso desejo e vamos continuar caminhando para que Mucuri possa ter dias melhores para todos nós. 7 milhões, já atingindo a cobertura de água e esgoto, que a gente entende ser necessário, inclusive, dentro da nova lei do marco de saneamento, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Então, a gente tem aí a expectativa de investir em um dos bairros, de um serviço de água e esgoto, buscando, como o prefeito disse, independente da questão partidária, do desenvolvimento da infraestrutura do município de Mucuri. A Embasa tem novos investimentos de água potável para o município de Mucuri? Temos. Nós temos também, tanto que tem água potável, quanto os esgotamentos sanitários. Os esgotamentos sanitários nós temos hoje um estudo dentro do Tireno Real, para ampliar a rede, esse estudo já começou a ser feito, a obra deve ser planilhada e licitada. Eu fui na semana passada ao local, vi a gravidade da situação, os louros correndo a céu aberto. É uma realidade que precisa parar, precisa que aconteça, que muda a estrutura, para a questão de saúde, inclusive o desenvolvimento da saúde. Em água, do mesmo jeito, a gente vai crescer nos bairros do município, tanto na série quanto nos distritos, onde não houver, nos próximos anos está avançando. Essa participação de obras da rede de esgoto do bairro Cidade Nova beneficiará quantas mil pessoas? Hoje a gente está crescendo, do original da obra, a gente vai visitar a obra daqui a pouco, do original da obra a gente está crescendo hoje 230 famílias, 250 novos imóveis, acrescidos da obra original, que já tinha previsto 400 de alunos, poucas casas. A gente fez isso depois da visita do prefeito, que o prefeito entendeu que faltava um pedacinho aí de baixo, que tudo isso encontrou claro na obra, a gente está fazendo os ajustes da obra licitatórica que é necessário, os estudos técnicos todos foram feitos, que a gente consiga fazer, após o aditivo, já as obras de forma imediata, aproveitando o mesmo contrato. O meu compromisso é com o Mucuri, o meu compromisso é com o trabalho, e sempre digo, com as oportunidades que eu tenho, de dizer que não há a minha bandeira partidária, eu não tenho nesse momento a certo de fazer defesa política de ninguém, nem de partido, mas a minha bandeira hoje chama-se Mucuri, é essa bandeira que eu desfraudo em qualquer lugar que eu estou presente. Prefeito, por haver divergência de partido, o governador Rui Costa irá continuar atendendo as demandas aqui de Mucuri? O governador tem sido parceiro da atual gestão, no âmbito da saúde, no âmbito inclusive da infraestrutura, assim como foram as obras, os serviços executados na entrada de Mucuri, que foi ali a recuperação e a requalificação da BA 698, naquele trecho urbano, se não fosse o governo do Estado, não teríamos conseguido essa obra tanto importante para a Mucuri 7. Há exemplos do que nós estamos fazendo aqui, em Baza, é também um órgão do governo do Estado, então essa parceria, ela é importante, e agradeço aqui, neste momento, ao governador Rui Costa, por estar olhando para a Mucuri, independentemente de posicionamento político, olhando assim como eu estou olhando, com foco voltado para atender as necessidades, e aumentando assim a esperança de um povo, que muitas vezes não acredita em mais o governo, não acredita em mais as pessoas, e nós estamos tentando fazer diferente, trazer e resgatar essa esperança. O mais importante para a gente hoje é Mucuri. Além daqui desse bairro, o Mucuri está preparado para quanto? O próximo que está com essa intenção desse investimento? Não ouvi bem, não entendi bem, senhor. Além desse bairro agora, qual o próximo passo, referente à questão dessa relação com a Embaza? O próximo passo agora é o bairro, acerto, Nova Era, onde vai estar se fazendo o investimento de aumento e ampliação da rede de água, e também começando a fazer os preparativos, para que o bairro Triângulo Leal, também receba o investimento de saneamento sanitário, esperado por aquela população, por muitos anos. Muda e muito. Para nós que não conseguimos na vida viver sem água, sem energia, isso muda a realidade do povo aqui do bairro Caribe 2, onde, além de a água trazer dignidade para suas vidas, ainda traz valorização aos seus próprios patrimônios. O senhor considera uma vitória do seu governo e da população da Cidade Nova o aditivo de expansão das obras do esgotamento sanitário, prefeito? Na verdade, não posso considerar a vitória de um governo, porque ainda é tardio o que está chegando. Esse povo do bairro Cidade Nova espera por isso há mais de 20 anos. Então, não é vitória do governo, mas sim vitória daquele povo que espera que essa obra traga dignidade, traga esperança e traga confiança no governo. e deixamos aqui, está sendo bem claro de que essa parceria que está sendo feita entre a Embasa e a Prefeitura Municipal de Mucuri é extremamente importante para que possamos trazer desenvolvimento e dias melhores para os mucuriense. O que o senhor está anunciando hoje e as demais obras estruturais para Itapatã? Sim, hoje nós estamos aqui, logicamente, junto com a Embasa, para anunciar mais uma expansão de rede de esgotamento sanitário no bairro Cidade Nova, expansão que é da obra da primeira fase que já iniciou e vamos também fazer uma visita ao bairro Nova Era, onde a gente também vai estar anunciando uma expansão de rede de água naquele bairro também que há muitos anos espera esse serviço. O que o município de Mucuri pode esperar do seu governo? Olha, esperar apenas... Opa, dá aí para todo mundo, hein? O senhor encosta a nele aí um pouquinho. O senhor encosta a nele aí um pouquinho. O senhor encosta a nele aí, prefeito. O senhor encosta a nele aí, olha para a gente. Aí, olha para a gente. Liga a torneira, vai. Liga a torneira. Liga a torneira. Liga a torneira. Liga a torneira. Pode deixar cair. Isso. Deixa a mão lá na torneira, prefeito, para a gente. Está vendo, por favor? Aí. Pode mais. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Também. Obrigado, né? Obrigado, senhor. Obrigado, graças a Deus. Obrigado aí a todos, né? Da Embasa, a nossa equipe aqui que participou. E a gente sabe que tudo é muito difícil no início. Mas a gente está fazendo a nossa parte, com certeza. Eu estou aqui, mas é o meu Deus do céu. Palavra, o meu Deus do Mabã e Jesus. Ok. Que Deus continue nos abençoando, para que a gente possa avançar e estar fazendo muito mais. Muito obrigado, senhor. Vamos para outra casa ali. Vamos para outra casa ali. Onde é a equipe aqui? Que representa. Olha a água, gente. Olha a água aí, ó. Olha, veja que realidade. Essa era a água que os moradores do bairro Caribe utilizavam até ontem. Está aqui essa situação que vocês estão vendo. Quando é em campanha, também eu vivenciei e presenciei essa realidade. É por isso que nós, como assumindo a prefeitura, assumimos com esse bairro, com o povo de Itabatã, esse compromisso, para que a gente trouxesse água potável e digna para uso das pessoas do bairro Caribe. Essa é a realidade que ainda nós enfrentamos em época de hoje. Mas, a pouco instante, vamos adentrar dentro de uma dessas casas, para que a gente possa ver a importância de uma água potável, de uma água tratável para a população. Ô prefeito, era interessante o senhor abrir uma torneira para a gente ver essa água cair. Vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, aí vai ficar cá, aqui do Moab, simbólico aí. Me pedir para a comunidade, para esse bairro de Itabatã. O que, na verdade, eu digo o seguinte, parece até mentira. Em pleno século, em pleno momento que nós vivemos, ainda temos que estar inaugurando água, quando, na verdade, a água já estaria, deveria estar chegando para todos. Mas estamos aqui, né, para mostrar o quanto é importante, acerta, ainda que seja uma obra pequena, acerta, é importante para essa comunidade. Está aqui o depoimento de uma das irmãs que está sendo atendida por esse serviço. Para nós foi uma coisa muito valiosa, porque a água de poço aqui não presta. Da cor de Coca-Cola não tem como a gente usar. E a gente estava numa dependência muito grande de água. Graças a Deus, hoje, a minha caixa já começou a funcionar. Eu sou grato ao prefeito, à equipe que trabalhou junto com a Embasa, para nos graciar com essa bênção. É muito gratificante para nós, aqui, como morador daqui do bairro Caribe II. Para nós é muito gratificante. A senhora, a senhora, a senhora mora aqui com a gente? Eu tenho cinco meses que eu mudei para aqui, porque a casa estava pronta. Ela não tinha água, não tinha camisinha. O que é o nome da senhora complexa? Meu nome é Irma Rocha Carvalho. Agradeço. Foi uma coisa muito importante para nós aqui. E depois que a rede de água passou, muita gente começou a construir, que estava o terreno aí tudo parado. E agora a gente vê muita construção, porque o povo não estava investindo porque não tinha água. E agora, graças a Deus, nós estamos, foi abençoado. Serval, você que é um dos irmãos e moradores, veterano aqui de Itabatã, a importância dessa água aqui, nesse bairro, esse serviço que é executado pela Embasa, a gente tem que reconhecer que esse é um serviço executado pela Embasa em parceria com a Prefeitura. Qual a importância disso para essa comunidade? Muito bom. Só quem sabe é quem mora aqui. E aqui não tem água para mostrar para vocês. Tem, ali, ali. Tem, tem. Não, vale. Vamos pegar, só para mostrar. Só para mostrar a água. Acorda ao que a gente tem as luzes aqui. Aí foi bom demais. Muito bom. Obrigado para nós. Bom mesmo. Só tem agradecer, viu? Cadê o Severino? Cadê o... Está vindo.